Convido aos irmãos para nós abrir nossas bíblias em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Peço a todos a vossa atenção, esse é o nosso culto, então aí na sua casa, comporte-se como se estivesse na casa de Deus, para que possa a palavra alcançar o objetivo dela no teu coração, amém? Apocalipse 3, versículo 20, assim diz o Senhor, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Preciosíssimo e eterno Deus, a tua palavra é tão viva, tão atual, ela é o pão para nossa alma e nós temos lido ela agora. Nos aproximamos de ti, Pai, pedimos que o Senhor vivifique e unja a tua palavra, da mesma forma que o Senhor fez ali no caminho de Emmaus, quando o Senhor abriu as escrituras e os discípulos disseram que o coração deles ardia. Esse é o nosso desejo, Pai, que a tua palavra, enquanto estiver sendo pregada, possa arder os nossos corações e edificar a nossa fé. Que Deus assim abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra de Deus. Me lembrei agora de alguém que um dia perguntou assim para mim, por que que vocês dizem Deus abençoe sua palavra? E esta pessoa disse, a palavra de Deus já é abençoada, com certeza a palavra de Deus é a essência de toda a bênção, mas a Bíblia diz que a letra sozinha é morta, precisa do Espírito Santo para vivificar a palavra, por isso nós sempre pedimos a Deus para que abençoe a palavra, vivifique a palavra, para que assim possamos ser abençoados e alimentados. Amém? O nosso tema nesta noite é, convide Jesus para entrar. Convide Jesus para entrar. Veja que a escritura que lemos como base, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas depende da pessoa convidá-lo para entrar, porque Deus, ele não se intromete se não for chamado, convidado. Eu creio que é o desejo de todo cristão que Jesus esteja presente em sua vida, que Jesus esteja no principal espaço do seu coração. Esse é o desejo de todo verdadeiro cristão. Nós vemos que os discípulos do caminho de Maús, eles convidaram Jesus para entrar. E aquilo fez toda a diferença na vida deles, no ministério deles. Agora, antes desse momento, dessa intimidade de Jesus entrar, porque quando se entra, se fala de intimidade, de comunhão. A pessoa que não é íntima, uma pessoa que é estranha, você deixa ela da porta para fora. Você pode até tratar com ela, ela no portão e você na porta. Mas quando é alguém íntimo, alguém próximo, você diz, entra, fique à vontade. Como dizemos, a casa é sua. Pode se sentir à vontade. Assim se faz com a pessoa que ela tem uma intimidade conosco. Agora, veja vocês, irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um para esses dois discípulos, Cleópas e seu amigo. Eles eram discípulos de quem? De Jesus. Discípulos de Jesus. Andavam com Jesus. Aprenderam de Jesus. Diretamente do mestre. Não havia um melhor mestre, um melhor professor. Para ensinar, do que Jesus. Então, eles tiveram o melhor pastor. Eles tiveram o melhor professor. E Jesus, por três anos, ensinando diariamente a palavra. E eles conheciam as escrituras. Mas veja que quando Jesus morreu, foi sepultado, logo esses discípulos, não só eles, os demais também, começaram a desfalecer na fé. Então, com isso, nós vemos que só o conhecimento não faz nenhum, não pode te levar ao alvo. Ele não te ajudará muito só ter o conhecimento. Precisa algo mais do que conhecer. Você pode falar assim, bem, eu conheço fulano. Eu conheço certa pessoa. Você diz, é, você o conhece? Sim, eu já vi ele, já estive em um evento onde ele estava. Agora, é muito mais diferente quando alguém diz, não, eu realmente o conheço profundamente. Somos amigo há muito tempo. Então, você não só conhece a pessoa, mas você conhece os gostos daquela pessoa, você conhece cada lado daquela pessoa, porque você realmente tem uma intimidade. E é dessa forma que o cristão deve ser com Deus. Não é só aquele conhecimento de, eu ouvi falar sobre ele, eu li sobre ele. Não, você tem que ter, como disse o profeta, uma experiência experimentada com Deus. Cristianismo não é uma experiência contada. Ah, alguém me falou sobre ele. Alguém me disse que é assim servir a Deus. Não, isso não é cristianismo. Por isso, o apóstolo Paulo disse que nós devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. Quando alguém nos pergunta, você realmente sabe do que está falando, porque aquilo faz parte do seu dia a dia, da sua intimidade. Isso é cristianismo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos ir mais longe do que somente ouvir falar sobre ele. Então, esses discípulos, eles andaram com Jesus, eles ouviram Jesus, eles conheciam a palavra, eles conheciam os ensinamentos, mas bastou três dias, não três meses, nem três anos, mas três dias sem Jesus. bastou três dias, da ausência de Jesus, para eles começarem a desviar-se. E aí está a razão de muitas pessoas, que você às vezes conheceu. E você diz assim, como o irmão Beto mesmo dizia antes, ele diz, como pode alguém, depois de conhecer a palavra, virar as costas? E quantas vezes temos essa decepção, essa tristeza, de saber que alguém tão conhecido da gente, se foi. Caminhou junto, ouviu a palavra, conheceu, e de repente se vai. Por quê? Porque esta pessoa somente é um conhecedor, de longe. Mas ela nunca teve uma intimidade com o autor daquela palavra que ele conhece. Então veja que bastou três dias. E agora nós estamos aí, alguns dias sem culto. A maioria tem acesso, pela graça de Deus, hoje, pela internet, estamos sendo alimentados. Mas se você estivesse totalmente isolado, Sem receber visita ministerial, sem ouvir uma só frase das escrituras pregada, Como será que você estaria diante da pressão diária? Porque a pressão do mundo nunca diminui. Pelo contrário, ela sempre, cada vez, é mais assídua, mais forte. Como estaria? Aí está, irmãos, quando você, realmente, não é somente um conhecedor, Do intelecto, no conhecimento, Pode, como disse o pastor Joel um dia, Podem tirar a Bíblia de mim. E não há problema, porque agora, ela já está aqui dentro do meu coração. Podem tirar ela fisicamente de mim, Mas ninguém pode tirar, aquilo que está lá no seu coração. Então, o cristianismo é esse algo mais profundo, Do que conhecer, do que ouvir falar. E os discípulos começaram a se desviar. O profeta diz que eles, não só os discípulos, Mas aquele povo, aquela multidão, Que viu os milagres, ou viu Jesus pregar, Eles estavam muito entusiasmados com o sobrenatural que Jesus fazia. Deixa eu ler aqui na mensagem, Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Parágrafo 10, desta mensagem, 10 e 11. O profeta nos mostra que, O quanto ele estava entusiasmado pelo sobrenatural. Mas pelo sobrenatural, não neles. Pelo sobrenatural, sendo feito através de Cristo. Aí está a grande diferença. Se a pessoa tem acesso a todos os cultos, Ela pode viver uma vida entusiasmada ao ver o sobrenatural, E o mover de Deus, Na vida do pastor, na vida da igreja, O poder de Deus. Isso faz muitas vezes a pessoa ter uma falsa, Um falso descanso de que tudo está bem, Porque há um entusiasmo dentro dela. Mas se ela somente está vendo o sobrenatural, Na vida das pessoas, O dia que ela se ausentar, Dessas pessoas, A fé dela se esfria, Como desses discípulos. E nós igreja, nós estamos, Ouça isso, em nome de Jesus Cristo, Nós estamos sendo testados, Treinados, Ou treinados, é a melhor palavra, Para o que há por vir lá na frente. Antes de Davi enfrentar o Golias, Ele enfrentou o leão e o urso. Eram treinamentos para a grande batalha final. E vai chegar o dia, Disse o profeta de Deus, Que nessas portas, Haverá uma placa escrita, Fechada. Hoje ela está fechada, Mas não por causa daquela perseguição, Que virá. Ela vai se abrir, Nos próximos dias, E nós retornaremos aqui. Mas vai chegar o dia, Que a ausência será permanente, Dos cultos, E do pastor, E da presença daqueles, Que a gente sempre se entusiasmou, Ao ver o poder de Deus, Se movendo dentro deles. E aí, É necessário, Que isso que nós vimos acontecer, Esteja em nós. Que o sobrenatural, Não somente, Esteja sendo visto, No exterior. Mas que o sobrenatural, Que vemos no exterior, Ele também, Habita dentro de nós. Porque aí você pode ir, Para onde você for. Pode você ser levado, Para onde for. E privado do que seja, Que venham te privar. Ninguém conseguirá, Privar você, Da presença de Deus. Porque a presença de Deus, Para você, Não é, Somente ver o sobrenatural. Mas a presença de Deus, Mas a presença de Deus, Para você, É algo, Que você, Tem, E que você sente, E que habita dentro de você, Que faz parte de você. Então, Irmãos, É necessário, Que nós tenha, Esse sobrenatural, Aqui dentro. Deus está nos testando, Deus está nos treinando, Há uma grande luta final, Que virá, E nós devemos, Estar preparados, Para aquela, Batalha final, Que culminará, Com o arrebatamento, Para o povo de Deus. Amém? Veja o que disse, O profeta aqui, Na mensagem, Quando seus olhos, Foram abertos, Eles o reconheceram? Meu tema, Nesta noite, É quando seus olhos, Foram abertos, Eles o reconheceram. Aí ele diz assim, Nosso Senhor Jesus, Tinha vindo ao mundo, E se fazia, Identificado, Claramente, Como filho de Deus. Todas as escrituras, Pertencentes a ele, Ele, As havia cumprido. Até as últimas horas, Da cruz, Foram cumpridas. Agora, A ressurreição, Havia acontecido, A qual também, Estava prometida, Mas as pessoas, Daquele dia, Eram parecidas, De nós, Hoje. Olha só, A Bíblia diz, Não existe nada novo, O que é, Já foi. Às vezes, Olhamos, Para o retrovisor, Para a história, E dizemos, Como pode, Aquele povo, Ter andado com Jesus, Ter visto Jesus, Operar tudo aquilo, E, Fazer o que fizeram, Com ele, Lembre-se, Que o profeta, Diz, Que a situação, Daquelas pessoas, É a mesma, Das pessoas, De hoje, Veja só, Eles tinham, No entusiasmo, Do que estavam vendo, O sobrenatural, E assim por diante, E falharam, Em reconhecer, Toda a escritura, Que pertencia a ele, Eles haviam reconhecido, Algumas delas, E creram, E algumas delas, Eles não reconheceram, Amados irmãos, É natural, Que haja um entusiasmo, Em nós, Pela mensagem, Que nós temos conhecido, Mas, É necessário, Que isso vá, Além de um entusiasmo, É necessário, Que isso, Se torne, Algo, Real, Algo, Identificado, Com o âmago, Da sua alma, Eu acho, Que é muito, Parecido, Com este dia, Que muitas vezes, Nós aceitamos, Algumas das coisas, Que Jesus disse, Mas, Não todas as coisas, Que ele disse, As pessoas, Às vezes, Dizem, Bem, Cremos nisso, Mas, Não cremos nisso, Bem, Você, Não pode crer nisso, Sem crer nisso, Veja, Você precisa crer, Em toda ela, Ou tudo é Deus, Ou nada é Deus, E então, Tudo deve estar, Ajustado, Corretamente, Em seu lugar, Então, Qual foi o problema? Que eles, Viram, E creram, Em parte, Mas, Eles, Eles, Não tomaram, Toda a palavra, E veja, Que, Esses discípulos, No caminho de Maús, Não só, Conheciam, As escrituras, Que Jesus, Tinha falado, Para eles, As profecias, Como que, Mais do que, Uma oportunidade, Ele disse, Olha, O filho do homem, Será entregue, Será morto, Mas, Ao terceiro dia, Ele vai ressuscitar, Usou, Até mesmo, Exemplos, Para fixar, Na mente deles, Como dizendo, Assim como Jonas, Ficou, Três dias, No ventre, Da baleia, Assim também, O filho do homem, Ficará, Três dias, No ventre, Da terra, Tudo isso, Ele havia dito, Quando chegou no templo, Ele olhou, Para as colunas do templo, E ele disse, Podem derribar, Esse templo, Eu creio, Que ele mostrou, Com o dedo, Para ele, Podem derribar, Esse templo, Mas em três dias, Eu o redificarei, Falando da sua ressurreição, Mas adiantou isso, Bastou, Cristo se ausentar, Bastou aquele, Que fazia o sobrenatural, Sair dentro deles, Para a fé deles, Desvanecer, E agora, No caminho de Maús, Eles só, Eles não só, Tinham o conhecimento, Das profecias, Que ele havia dito, Sobre a sua morte e ressurreição, Como já tinha o testemunho, Da ressurreição de Cristo, Mas mesmo assim, Não adiantou, Eles disseram para Jesus, Quando Jesus disse, O que é que vocês vão falando, No caminho, Tristes, Pesarosos, Eles disseram, És tu somente, Peregrino aqui, Em Jerusalém, E não sabe as coisas, Que aqui tem acontecido, Jesus disse, O que é que aconteceu? Ora, De Jesus, Chamado Cristo, Varão poderoso, Em palavras e obras, Ora, Eles conheciam isso, Está vendo? É o que muitos conhecem, Uma mensagem poderosa, Que Deus enviou pelo profeta, E Deus fez isso, E Deus fez aquilo, Isso é maravilhoso saber, Mas é preciso que isso esteja em mim, E eles disseram, Varão poderoso, Em palavras e obras, Olha só, Como a fé deles, Já estava desvanecida, Eles usaram a expressão, Esperávamos, Que ele iria remir Israel, Quer dizer, Esperávamos, Mas agora, Já não esperamos mais, E eles disseram mais, É certo, Que algumas das mulheres, Foram até o sepulcro, E não viram o seu corpo lá, E disseram, Que tiveram uma visão de anjos, E que os anjos, Disseram que ele vive, Mas, Alguns de nós, Fomos lá, Mas não o vimos, Quer dizer, Mesmo tendo testemunho, Daquilo que ele disse, Que haveria de acontecer, Ainda assim, Não era suficiente, Eles estavam, Voltando para a sua velha vida, Eles estavam se afastando, E se três dias, Sem ele, Sem ver o sobrenatural, Já, Estava fazendo esse estrago, Na vida deles, Pense você, O que seria, Três meses, Três anos, Onde iriam parar, Aquelas pessoas, Por isso, Meu irmão, Olhe para dentro de você, Se, Você, Às vezes, Percebe, Que você vem ao culto, Sai daqui, Parecendo que, Vai pegar, Cada diabo, Na esquina, E vai vencê-lo, Mas basta, Dois, Três dias, Lá pelo meio da semana, Sua fé, Começa já, A cambalear, E parece que, Você já pensa, Que nem mesmo, Vai estar no culto, No próximo, Final de semana, Aí você, Vem, Se esforça, E vem, Reanima de novo, E depois, Decai de novo, Você está na mesma situação, Dos discípulos, Do caminho de Emmaus, Você se entusiasma, Ao ver o sobrenatural, Você conhece, A palavra ensinada, Como eles, Conheciam muito, Daquilo que Jesus, Havia dito, Mas faltava-lhes, Aquilo, Sendo real, Dentro deles, Faltava, O sobrenatural, E eles, Ser uma unidade, Entende? Então veja que, Cristianismo, Irmãos, Cristianismo, Não é conhecer, A história, Do calvário, Não é conhecer, A história de Jesus, Cristianismo, Não é conhecer, A vida, Do profeta, Desta era, Cristianismo, Não é conhecer, A doutrina, Trazida, Pelo mensageiro, Cristianismo, Não é conhecer, A doutrina, Trazida, Por Jesus Cristo, E seus apóstolos, Cristianismo, É quando, O autor, Desta doutrina, O autor, Desta história, Está em você, Fazendo história, Fazendo as mesmas, Coisas que ele fez, É isso, Que Deus, Através do mensageiro, Sempre nos cobrou, Para que nós, Tenha realmente, Essa experiência, Como disse ele, Nunca, Por nenhum momento, Eu trouxe, Uma mensagem, Para fazer, Com que as pessoas, Se unam a mim, Ou criem, Uma confraternização, Em torno de mim, Mas o meu, Objetivo, É um, Disse o profeta, Fazer com que as pessoas, Tenham, Um relacionamento, Com Deus, Que a palavra, Se torne, Uma unidade, Em você, Billy Graham, Disse assim, Eu vou, E faço uma campanha, E prego, E trinta mil, Pessoas, Vêm, E aceitam Jesus, Como salvador, Dali um ano, Eu volto, E não encontro, Mais trinta pessoas, Firme na fé, E ele disse, A culpa, É desses, Pregadores, Preguiçosos, Que se assentam, Em seus escritórios, Que colocam, Seus pés, Em cima das escrivaninhas, E ficam, Ali, E não visitam, As pessoas, O profeta, Diz, Caro Billy Graham, Você está enganado, O problema, É que você, Mostra-lhes a palavra, Mas não leva, Eles a uma experiência, Com o autor, Desta palavra, Profeta disse, Paulo, Ia em um determinado lugar, E ganhava uma alma, E quando ele voltava, Ele encontrava, Trinta, Que se converteram, Pelo testemunho daquela, Por quê? Porque Paulo, Ele vinha, Ganhava essa alma, Ficava com essa alma, Instruía essa alma, Até, Que ele obtivesse, O autor, Daquela palavra, Que ele estava ensinando, Dentro do coração, Daquele convertido, A partir dali, Paulo podia partir, Descansado, Para a sua próxima missão, Porque, Agora, Aquele homem, Não era só um conhecedor, Da história de Jesus Cristo, Mas aquele homem, Tinha, O autor da história, Dentro dele, Que iria agora, Fazer história, Através da sua vida, Oh amados, Isso é profundo, E é o que nós, Precisamos pedir, Profeta pregou a mensagem, Chamando, Da história, Ele disse, De nada adianta, Que bem nos faz, Conhecer um Deus, Que fez, Precisamos, Esse Deus, Ser tirado da história, Para fazer, Em nossas vidas, Amém? Então, Cristianismo, É viver a história, Que se, Viveu no passado, Viver ela, No presente, Na mensagem, Quando seus olhos, Se abriram, Parágrafo 17, Olha o que diz, O mensageiro, E pensando nisto, Aquela grande, Aflição, Ao longo, De quatro mil anos, Em que o mundo, Havia, Estado, Tateando, No pecado, E não conhecia, O caminho, Aqui está ele, De volta dos mortos, Falando de Jesus, Quando ressuscitou, E estava ali, Com os discípulos, No caminho de Maús, Aqui está ele, De volta dos mortos, Que hora, Uma primavera, A igreja, Escuta isso, Irmãos, Que Deus, Possa calar, Isso em nossos corações, Então, Aquele momento, Jesus, Ressuscitado, Dos mortos, Naquela manhã, De páscoa, Era o maior, Evento, Acontecido, E o profeta, Diz assim, Aquilo, Deveria estar, Cantando, As gloriosas, Aleluias, Mas, Em vez disso, Eles, Estavam, Deprimidos, Aquilo, Aquele acontecimento, O testemunho, Trazido pelas mulheres, Ele vive, Deveria estar, Fazendo eles, Cantar, Aleluias, E louvores a Deus, Tendo o maior, Júpilo, Que pudesse haver, Mas, Ao invés disso, Estavam, Depremidos, Decepcionados, E, Esfriando, E, O profeta, Disse, Como eu li aqui, Que, Aquilo, Como ele diz, Que foi lá, Como ele fala, Que aquele acontecimento, Aquela situação, Lá, É a mesma, Que se repete, Hoje, Então, Veja só, Então, Ele diz, Que hora, Uma primavera, A igreja, Deveria estar, Cantando, As gloriosas, Aleluias, Mas, Em vez disso, Estavam, Deprimidos, E, Tristes, E, Tudo mais, Eu, Me pergunto, Quando, Deus, Tem enviado, A mensagem, Poderosa, Como tem feito, Quando, Vemos, Os sinais, Pestes, Terremotos, E, Jesus, Disse, Quando, Vocês, Virem, Tudo isso, Levantem, Em vossas cabeças, Porque, A vossa redenção, Está próxima, Quantos, Estão, De cabeça baixa, Deprimidos, Mas, Em vez disso, Eles, Estavam, Deprimidos, Tristes, E, Tudo mais, Porque, Eles, Falharam, Em crer, Em tudo, Que, Ele, Havia, Dito, É a mesma coisa, Esta noite, Porque, Eles, Falharam, Em crer, Em tudo, Que, Ele, Prometeu, Isto é, A igreja, Está, Em tal, Condição, Esta noite, São, Palavras, Do, Profeta, Do, Mensageiro, A igreja, Está, Na, Mesma, Condição, Disse, O, Profeta, Deprimidos, Frios, Mornos, Envolvido, Com, Todo, Tipo, De, Entretenimento, Não, Há, Gemido, Na, Alma, De, Muitos, Crentes, Porque, O, Homem, Do, Tinteiro, Marca, Somente, Aqueles, Que, Gemem, Por, Causa, Das, Abominações, Não, Tem, Prazer, Com, As, Coisas, Erradas, Desse, Mundo, Isto, É, A, Igreja, Esta, É, A, 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 Na, Na, Qual, Se, Encontra, É, Porque, Nós, Falhamos, Em, Crer, Que, Ele, Disse, Que, Faria, Todas, As, Escrituras, Que, Pertence, A, Ele, Nós, Falhamos, Em, Crer, Em, Toda, Ela, Nós, A, Sacudimos, A, Misturamos, E, Colocamos, Algo, Mais, Nela, Quantos, Têm, Feito, Isso, Com, Esta, Preciosidade, Desta, Mensagem, Tem, Misturado, Suas, Ideias, Tem, Misturado, Seus, Planos, Suas, Teorias, E, Feito, Cavalos, De, Batalhas, Guerras, Contra, Irmãos, Da, Mesma, Fé, Essa, É, Situação, Mas, Deus, Precisa, Que, A, Igreja, Chegue, A, Nível, Para, Que, O, Arrebatamento, Aconteça, E, Como, Eu, Disse, Cristianismo, É, Ter, Esse, Deus, Da, História, Essa, História, Vivendo, No, Presente, Na, Nossa, Vida, Na, Minha, Vida, Na, Sua, Vida, Vamos, Nesta, Noite, Refletir, E, Ver, Qual, É, O, Nível, Que, Está, Nossa, Vida, Com, Deus, Diante, Do, Que, Conhecemos, Ou, Se, Somente, Nos, Entusiasmamos, Como, Diz, O, Profeta, Ao, Ver, O, Sobrenatural, Mas, Mas, Afasta, Do, Sobrenatural, Logo, Começa, A, Murchar, Começa, A, Desanimar, Como, Esses, Discípulos, Ali, No, Caminho, De, Maús, Então, Veja, Que, Para, Que, Aconteça, Para, Que, História, Esteja, Presente, Você, Diz, História, Passado, Sim, Mas, A, História, Se, Fazendo, Presente, Em, Nossa, Vida, Repetindo, As, Mesmas, Coisas, É, Necessário, Que, Cristo, Esteja, Em, Nós, Cristo, Vós, Disse, Paulo, Esperança, De, Glória, O, Grande, Mistério, De, Deus, Que, Esteve, O, 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 Se, Manifestando, Agora, Ele, Escondido, Por, Trás, De, Peles, Humanas, Vivendo, O, Evangelho, Através, De, Através, De, Veja, Que, Depois, Que, Homem, Se, Afastou, De, Deus, Deus, No, Seu, Projeto, De, Redenção, Veio, Aproximando-se, De, Homem, Passo, A, Passo, Ali, No, Deserto, Quando, Ele, Estava, Guiando, Israel, A, Igreja, Tirando, E, Levando, Para, Terra, Da, Promessa, Era, Deus, Sobre, Eles, Na, Coluna, De, Fogo, Era, Deus, Sobre, Eles, Na, Nuvem, Era, Motivo, De, Júbilo, Para, Aquele, Povo, Que, Nunca, Mais, Ouviram, Falar, Do, Sobrenatural, Só, Ouviam, Dizer, Que, Seus, Pais, Antes, Da, Queda, Tinham, Comunhão, Com, Deus, Agora, Eles, Podiam, Ver, Deus, Sobre, Eles, Mas, Deus, Mudou, Mais, Para, Com, Era, Deus, Comendo, Com, Eles, Dormindo, Com, Eles, Viajando, Com, Eles, Era, Algo, Maravilhoso, Eles, Pensavam, Que, Melhor, Do, Que, Isso, Não, Podia, Ficar, Mas, Podia, E, Deveria, Ficar, Porque, O, Projeto, De, Deus, Ainda, Não, Estava, Concluído, E, Assim, Que, Ele, Morreu, Ressuscitou, E, Enviou, Agora, Não, Deus, Sobre, Eles, Nem, Deus, Com, Eles, Agora, Era, Deus, Neles, Fazendo, Morada, Dentro, Deles, O, Deus, Da, História, O, Deus, De, Ontem, Vivendo, Hoje, Dentro, De, Você, Dentro, Dentro, De, Maria, Dentro, Daqueles, Homens, E, Fazendo, As, Mesmas, Obras, Que, Fez, Ali, Estava, Agora, O, Grande, Plano, De, Deus, Mas, Para, Que, Acontecesse, Era, Necessário, Que, Eles, O, Convidassem, Para, Entrar, Eis, Que, Estou, A, Porta, E, Bato, Deus, Tem, Manifestado, Tudo, Para, Nós, Deus, Tem, Enviado, Mensagem, Deus, Tem, Enviado, Conhecimento, Deus, Tem, Enviado, Sobrenatural, Mas, Jesus, Para, Entrar, Não, Somente, Tenha, Ele, Para, Abençoar, A, Sua, Vida, Mas, Tenha, Ele, Dentro, Você, Vivendo, Em, Em, São João, Capítulo 15, Versículo 1, ao 7, Nós, Vemos, Jesus, Falando, Assim, Ó, Eu, Sou, A, Videira, Verdadeira, Meu, Pai, É, O, Lavrador, Toda, Vara, Mim, Que, Não, Dá, Fruto, Atira, Limpa, Toda, Aquela, Que, Dá, Fruto, Para, Que, Dê, Mais, Fruto, Veja, Só, Vós, Já, Estáis, Limpos, Pela, Palavra, Que, Vos, Tenho, Falado, Olha, Agora, Está, Em, Mim, E, Eu, Em, Vós, Como, A, Vara, De, Si, Mesma, Não, Pode, Dar, Fruto, Se, Não, Estiver, Na, Mim, É, Preciso, Você, Estar, Nele, E, Ele, Estar, Em, Você, A, Vida, Dentro, De, Você, Para, Que, Essa, Vara, Produza, Frutos, E, Nunca, Ninguém, Colheu, Um, Cacho, Belo, De, Uva, Do, Tronco, Da, Videira, Mas, Se, Colhe, Uvas, Dos, Galhos, Assim, Também, Todo, Fruto, Que, Deus, Tem, Para, Manifestar, É, Através, Da, Sua, Igreja, É, Através, De, Você, É, Através, De, Mim, Como, Disse, O, Profeta, Deus, Não, Outras, Mãos, A, Não, Ser, As, Nossas, Deus, Não, Tem, Outros, Olhos, A, Não, Ser, Os, Nossos, Precisamos, Nos, Entregar, A, Deus, Para, Que, Ele, Passe, A, Usar, Vós, As, Varas, Quem, Está, Em, Mim, E, Eu, Nele, Esse, Dá, Muito, Fruto, Porque, Sem, Mim, Nada, Podereis, Fazer, Sem, Mim, Nada, Podereis, Fazer, É, Necessário, Ele, Em, Você, E, No, Caminho, De, Maús, Jesus, Ensinou, A, Palavra, Novamente, Ali, Abriu, As, Escrituras, A, Bíblia, Diz, Começou, De, Moisés, E, Veio, Passando, Por, Todos, Profetas, E, Aquilo, Estava, Causando, Outro, Reavivamento, No, Coração, Deles, Idêntico, Aqueles, Que, Eles, Tinham, Quando, Estavam, Andando, Com, Jesus, Eles, Estavam, Entusiasmados, Novamente, Mas, Precisou, Eles, Convidarem, Jesus, Para, Entrar, Em, Sua, Casa, Para, Um, Momento, Mais, Intimo, Para, Que, Não, Ficasse, Somente, No, Entusiasmo, Não, Ficasse, Somente, Naquele, Arder, Do, Coração, Mas, Para, Que, Pudesse, Começar, Aquilo, Agora, Ser, Produzido, Através, Deles, Próprio, E, Jesus, Esperou, Que, Eles, O, Convidassem, É, Ele, Está, Esperando, Irmão, Que, Você, O, Convide, Irmã, Que, Você, O, Convide, Que, Você, Seu, Quarto, Fecha, Sua, Porta, Tenha, Momento, A, Só, Com, Deus, Diga, Para, Ele, Senhor, Eu, Tenho, Tido, Muitos, Bons, Momentos, Na, Tua, Presença, Entusiasmado, Entusiasmada, Com, Que, Tu, Tens, Feito, Mas, Eu, Quero, Algo, Mais, Profundo, Do, Que, Isso, Eu, Quero, O, Senhor, Dentro, Mim, O, Controle, De, Tudo, Eu, Não, Quero, Governar, Sobre, Minha, Vida, Eu, Quero, Senhor, Tomando, A, Totalidade, Na, Mensagem, A, Base, Para, O, Companheirismo, Parágrafo, 100, E, O, 101, O, Profeta, Fala, Sobre, Essas, Três, Fases, Que, O, Cristão, Tem, Mas, Ele, Precisa, Não, Ficar, Na, Primeira, Ele, Precisa, Até, A, Última, Ele, Diz, Assim, Parágrafo, 100, A, Base, Do, Companheirismo, Igual, A, Um, Homem, Que, Casa, Quando, Ele, É, Casado, Você, Mora, Em, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, Ele, Diz, Por, Mais, Que, Você, Tenha, Muitas, Outras, Peças, Cozinha, Sala, Quarto, Aonde, Come, Se, Alimenta, Aonde, Tem, Companheirismo, E, Aonde, O, Casal, Tem, Intimidade, Veja, Só, É, Você, Sabia, Alguém, Pode, Dizer, Eu, Tenho, Dez, Cômodos, Não, Você, Não, Tem, Você, Mora, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, Você, Ter, Três, Ou, Quatro, Quartos, Três, Ou, Quatro, Dispensas, Mas, Você, Na, Verdade, Vive, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, A, Cozinha, A, Sala, De, Estar, E, O, Quarto, Você, Mora, Em, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, Deus, Mora, Em, Uma, Casa, De, Três, Cômodos, Pai, E, Espírito, Agora, Onde, É, Que, Você, Tem, Que, Ter, Deus, Contigo, É, No, Teu, Corpo, É, No, Teu, Espírito, Ou, É, Na, Tua, Alma, Agora, Você, Mora, Uma, Casa, Que, Tem, Cozinha, Uma, Sala, De, Estar, E, Um, Quarto, Qual, É, A, Primeira, Parte, Para, Você, Quando, Você, Fala, Depois, Tendo, Companheirismo, Com, Homem, Que, Vem, A, Igreja, Ele, Se, Assenta, Ele, Apenas, Tem, Pequeno, Companheirismo, Com, Outro, Quando, Ele, Vem, Para, Ouvir, Palavra, A, Fé, Vem, Pelo, O, O, Então, A, Coisa, Seguinte, No, Outro, Cômodo, É, O, Cômodo, Do, Noivado, A, Sala, Bem, Muitas, Pessoas, Pensam, Que, Desde, Que, Estejam, Na, Cozinha, Desde, Que, Estejam, Comendo, Desde, Que, Estejam, Conhecendo, Da, Palavra, Está, Tudo, Bem, Faz, Parte, Irmãos, Mas, Você, Precisa, Algo, Mais, Isso, É, Tudo, Que, Eles, Precisam, Eles, Pensam, Não, Vocês, Estão, Apenas, Se, Alimentando, Então, Veja, Vocês, Estão, Apenas, Sendo, Alimentados, Então, A, Coisa, Seguinte, É, O, Cômodo, Do, Noivado, Onde, Você, Acaricia, Sua, Esposa, Na, Sala, De, Estar, Mas, Agora, Espere, Aí, É, O, Máximo, Onde, Algumas, Pessoas, Vão, É, O, Máximo, Onde, Algumas, Pessoas, Vão, Disse, O, Profeta, É, Alimentam, E, Vão, Para, Sala, De, Estar, É, Um, Bom, Momento, Estão, Em, Carícias, Com, Deus, Mas, O, Profeta, Disse, Mas, Lembre-se, No, Próximo, Cômodo, Não, É, Apenas, Um, Companheirismo, Mas, É, Onde, O, Relacionamento, Acontece, É, Ali, Onde, Deus, Espera, Que, Eu, E, Você, Esteja, Irmãos, É, Nesse, Terceiro, Cômodo, É, Onde, Você, Realmente, Tem, Essa, Intimidade, Com, Deus, Aonde, Pode, Nascer, Dessa, Intimidade, As, Mesmas, Obras, Os, Mesmos, Frutos, Oh, Como, Eu, Gostaria, Que, Deus, Pudesse, Clarear, Isso, Em, Nossos, Corações, Como, Nós, Precisamos, Irmãos, Nessa, Era, Que, Estamos, Vivendo, Estar, Nesse, Terceiro, Cômodo, Vivendo, Essa, Intimidade, Com, Deus, Porque, Vai, Chegar, Dia, Aonde, Você, Não, Vai, Mais, Poder, Ver, O, Sobrenatural, Acontecendo, Na, Igreja, Para, Se, Empolgar, Se, Entusiasmar, E, Você, Vai, Ter, Que, Viver, Daquela, Intimidade, Que, Você, Teve, Tem, Com, Ele, Na, Mensagem, Quando, Seus, Olhos, Se, Abriram, Parágrafo, 31, Já, Estou, Indo, Para, O, Final, Profeta, Nos, Diz, Assim, Olha, Só, Claro, Devemos, Devemos, Estar, Falando, Sobre, Ele, Mas, Aí, Está, O, Segredo, Você, Quer, Ele, Nesse, Terceiro, Cômodo, Você, Quer, Essa, Intimidade, Com, Deus, Como, Dois, Discípulos, No, Caminho, De, Maús, Ele, Deu-se, A, Conhecer, A, Eles, Depois, Que, Eles, O, Convidaram, Para, Entrar, Foi, Do, Do, De, Dentro, Que, Ele, Se, Deu, A, Conhecer, A, Eles, Você, Quer, Isso, Você, Precisa, Volto, Ao, Tema, Que, Eu, Preguei, Outro, Dia, Atmosfera, Você, Precisa, Uma, Atmosfera, Que, Traga, A, Presença, Dele, E, Então, Quando, A, Presença, Dele, É, Atrazida, Você, Daí, Não, Deve, Somente, Se, Agradar, Pela, Parágrafo, 31, Claro, Devemos, Estar, Falando, Sobre, Ele, Se, Queremos, Vê-lo, Você, Quer, Ver, Ele, Porque, Para, Convidar, Alguém, Você, Precisa, Estar, Vendo, Aquele, Alguém, Você, Não, Convidar, Alguém, Entra, Se, Você, Não, Vendo, Aquela, Pessoa, Mas, Para, Você, Ver, Ele, Você, Precisa, Estar, Falando, Sobre, Ele, Era, Os, Dois, Discípulos, Estavam, Fazendo, No, Caminho, Assim, É, Sempre, Eles, Deveriam, Tê-lo, Reconhecido, Mas, Não, Quando, Ele, Caminhava, Ao, Lado, Deles, Eles, Deveriam, Ter, Sabido, Lembre-se, Eles, Tinham, Andado, Com, Ele, Por, Três, Anos, Vocês, Poderiam, Imaginar, Seus, Discípulos, Que Tinham, Andado, Por, Três, Anos, Aqui, Ele, Está, Caminhando, Bem, Ao, Lado, Deles, E, Tão, Cego, Quanto, Morcego, Eles, Estavam, Será, Que, Isso, Não, Acontecido, Hoje, Depois, De, Andado, Por, Quarenta, Anos, Mensagem, Cinquenta, Anos, Seja, Lá, Quantos, Anos, Ouvido, Tanto, Tanto, E, Agora, Ele, Estando, Ao, Lado, Mostrando, O, Passo, Próximo, A, Ser, Dado, Para, Que, Então, Se, Concretize, O, Rapto, E, Muitos, Tão, Cego, Como, Um, Morcego, Assim, Estavam, Os, Discípulos, Vocês, Poderiam, Imaginar, Seus, Discípulos, Que, Tinham, Andado, Com, Ele, Por, Três, Anos, Aqui, Ele, Está, Caminhando, Bem, Ao, Lado, Deles, E, Eles, Tão, Cego, Quanto, Morcego, Por, Que, Porque, Não, Conheciam, As, Escrituras, Ora, Mas, Eles, Não, Ouviram, Jesus, Eles, Não, Estavam, Ouvindo, Precisa, Ouvir, Ele, No, Terceiro, Cômodo, Porque, Se, Não, É, Só, Conhecimento, Intelectual, E, Todavia, Ele, Lhes, Havia, Dito, A, Escritura, E, Aqui, Estava, Ele, Emanuel, Feito, Carne, Habitando, Entre, Nós, E, Os, Fariseus, Não, Reconheceram, Na, Mensagem, A, Crença, De, Maria, Parágrafo, 13, Você, Vai, Ver, Por, Que, Maria, Foi, Agraciada, Quando, Tantas, Outras, Jovens, Eram, Virgem, Naqueles, Dias, Mas, Por, Que, Ela, Por, Que, Ela, Foi, Beneficiada, A, Privilegiada, Parágrafo, 13, Olha, Só, Aquilo, Foi, Simplesmente, Um, Bom, Pensamento, Ela, Entra, Casa, Diz, Fala, Para, José, Diz, Vamos, Ler, Algo, Das, Escrituras, Você, Quer, Que, Ele, Apareça, Para, Você, Faça, Como, Maria, Vai, Ler, As, Escrituras, Apenas, Onde, Nos, Guiar, Ela, Disse, E, Ela, Pegou, O, Pergaminho, De, Isaías, E, Ela, Começou, A, Ler, Poderíamos, Dizer, Que, Ela, Que, Algo, Como, Isaías, 9, 6, Porque, O, Menino, Nos, Nasceu, Um, Filho, Se, Deu, E, Olha, Acima, Com, Seus, Amáveis, E, Meigos, Olhos, E, Diz, Para, Seu, Futuro, Marido, Ela, Não, Estava, Falando, Da, Novela, Para, José, Ela, Não, Estava, Falando, Coisas, Inadequadas, Ela, Estava, Falando, Da, Palavra, De, Deus, E, Ela, Olha, Para, José, E, Diz, Assim, Ela, Olha, Para, Seu, Futuro, Marido, E, Pergunta, De, Quem, Você, Acha, Que, Profeta, Está, Falando, Aqui, Quando, Fala, O, Menino, Nos, Nasceu, Ora, José, Disse, Maria, Eu, Creio, Que, Ele, Estava, Falando, Do, Messias, Que, Viria, E, É, Por, Causa, Disso, Que, Nós, Mantemos, A, Nossa, Corrente, De, Sangue, Limpa, E, Não, Nos, Misturamos, Com, Outras, Nações, Porque, Algum, Dia, Deus, Irá, Enviar, O, Messias, Entre, Nós, Então, Ela, Ouviu, A, Escritura, Perguntou, Que, Saber, Mais, E, No, Outro, Dia, Quando, Ela, Sai, Para, Buscar, Água, Ela, Estava, Pensando, Naquilo, Enquanto, Ia, Pela, Estrada, Bem, Cedo, Enquanto, O, Sol, Estava, Levantando, E, Ela, Estava, Subindo, Até, O, Poço, Público, Para, Apanhar, Se, Suprimento, De, Água, Normalmente, As, Mulheres, Vinham, Um, Pouco, Mais, Tarde, Para, A, Água, Mas, Maria, De, Alguma, Forma, Foi, Guiada, Para, Ir, Cedo, Aquela, Manhã, E, Quando, Ela, Caminhava, Por, Ali, Pensando, Naquelas, Coisas, Ela, Sentiu, Algo, Estranho, Ao, Redor, Dela, E, Vocês, Sabem, É, Normalmente, Quando, Estamos, Pensando, Acerca, De, Deus, Mantendo, Nossas, Mentes, Em, Deus, Que, Deus, Se, Aproxima, De, Nós, Eu, Penso, Que, Este, É, Um, Dos, Grandes, Problemas, Com, As, Pessoas, Neste, Dia, Nós, Temos, Muitas, Outras, Coisas, Em, Nossa, Mente, Até, Mesmo, Quando, Viemos, A, Culto, De, Cura, Nos, Colocamos, A, Pensar, Bem, Eu, Não, Consegui, Um, Cartão, De, Oração, Ou, Talvez, Eu, Não, Receber, Oração, Nós, Nunca, Seremos, Capazes, De, Alcançar, Muita, Coisa, Enquanto, Mantivermos, Esses, Tipos, Pensamento, Veja, E, Quando, Ela, Estava, Pensando, Naquilo, Ela, Levantou, Seus, Olhos, Pensou, Que, Tinha, Visto, Uma, Luz, Mover, E, A, Pequena, Virgem, Talvez, Amildou, Seus, Amáveis, Olhos, Angelicais, E, Ela, Olhou, Ao, Redor, E, Bem, Talvez, Tenha, Sido, O, Sol, Ela, Pensou, E, Vai, Virar, A, Esquina, Começando, A, Subir, Para, O, Poço, Público, Ela, Inclina, Sua, Cabecinha, Novamente, Puxa, Seu, Charlezinho, Ao, Redor, De, Seus, Ombros, E, Ela, Seguiu, Adiante, Seu, Caminho, Pensando, O, Que, Significa, Isaías, 9, 6, Quando, Deus, Coloca, Algo, No, Coração, De, Pessoa, Ele, Está, Pronto, Para, Fazer, Algo, É, Por, Esta, Ele, Está, Pronto, Para, Fazer, Algo, E, Enquanto, Ela, Pensava, Nestas, Coisas, Após, Um, Momento, Ela, Levantou, Sua, Cabeça, Novamente, Ela, Teve, Um, Sentimento, Realmente, Estranho, Eu, Simplesmente, Amo, Sentir, A, Presença, Do, Espírito Santo, Ele, E, Está, Ali, De, Qualquer, Forma, Enquanto, Ela, Seguia, Quando, Levantou, Sua, Cabeça, Novamente, E, Ali, Estava, Aquela, Luz, Diante, Dela, Talvez, A, Mesma, Coluna, De, Fogo, Que, Guiou, Os, Filhos, De, Israel, Daí, O, Profeta, Diz, É, Duro, Dizer, Que, Outras, Mulheres, Foram, Ao, Poço, Aquela, Manhã, Pensando, Talvez, Acerca, Da, Limpeza, Que, Elas, Teriam, Que, Fazer, Ou, Alguma, Atividade, Social, Na, Igreja, Mas, Maria, Estava, Pensando, Nas, Escrituras, Não, Foram, Cleófas, E, Seu, Amigo, Na, Primeira, Manhã, Da, Páscoa, Enquanto, Eles, Estavam, Pensando, Nas, Escrituras, Quando, Jesus, Apareceu, E, Quando, Saudou, E, Ele, Lhe, Deu, Uma, Mensagem, E, Aí, O, Profeta, Segue, Mas, O, Que, É, Que, Trouxe, Ele, A, Presença, De, Deus, Para, Ela, Porque, Ela, Estava, Pensando, Porque, Os, Discípulos, Estavam, Falando, Sobre, Ele, Ainda, No, Parágrafo, 66, E, O, 68, Da, Mensagem, Quando, Seus, Olhos, Foram, Abertos, O, Profeta, Nos, Diz, Assim, 66, Estamos, Concluindo, Espero, Que, Deus, Esteja, Te, Abençoando, Com, Isso, 66, Agora, Lembre-se, Ele, Fez, Como, Se, Fosse, Passar, E, Eles, O, Constrangeram, Agora, Eles, Não, Entendiam, Do, Que, Ele, Estava, Falando, Mas, Ainda, Assim, Suas, Mentes, Ele, Não, Eles, Não, Sabiam, Que, Acreditar, Agora, Existe, Muitas, Pessoas, Assim, Hoje, Há, Muitas, Pessoas, Assim, Eles, Não, Sabem, Que, Acreditar, Mas, Você, Mas, Você, Sabe, O, Fizeram, Eles, Fizeram, Coisa, Mais, Sábia, Que, Qualquer, Homem, Poderia, Fazer, Eles, O, Convidaram, Para, Entrar, Se, Irmão, E, Sentindo, Dessa, Forma, Não, Sabe, O, Que, Pensar, Não, Sabe, O, Que, Agir, Está, Tão, Em, Dúvida, Tão, Atribulado, Faça, Coisa, Mais, Sábia, O, Convide, Para, Entrar, Chame, Ele, Para, Essa, Mais, Profunda, Da, Tua, Vida, Tua, Alma, Uma, Experiência, Mais, Eles, O, Convidaram, Para, Entrar, É, Isso, É, Isso, Aí, Disse, O, Profeta, E, Então, Somente, Então, Ele, Pôde, Revelar-se, Quando, Ele, É, Convidado, A, Entrar, Dê, Boas, Vindas, A, Ele, Diga, Senhor, Jesus, Eu, Sei, Que, As, Escrituras, Dizem, Isso, Eu, Posso, Não, Entender, Mas, Entre, No, Meu, Coração, Eu, Quero, Te, Aceitar, Eu, Quero, Crer, Ti, Então, Manifeste-se, Para, Mim, Notem, Eles, O, Convidaram, Para, Entrar, Agora, Eles, Não, Podiam, Explicar, Eles, Não, Entendiam, Do, Que, Ele, Estava, Falando, Estava, Tudo, Confuso, Para, Eles, Eles, Não, Podiam, Entender, Mas, Ainda, Assim, Disseram, Convidaram, O, Constrangeram, Disseram, Tu, Deves, Entrar, Ele, Disse, Não, Eu, Devo, Seguir, Oh, Senhor, Tu, Deves, Entrar, Tu, Deves, Entrar, E, Constrangeram, Até, Que, Insistiram, Até, Que, Ele, Teve, Que, Entrar, É, Assim, Que, Você, Faz, E, Então, Quando, Ele, Entra, Aí, É, Quando, Ele, Pode, Se, A, Conhecer, Quando, Estiver, Do, Lado, De, Dentro, Ele, Vai, Dar, Se, A, Conhecer, Sua, Vida, Vai, Mudar, A, História, Vai, Voltar, A, Repetir, Sem, Você, Quando, Ele, Estiver, Do, Lado, De, Dentro, Ontem, Estive, Ali, Em, Xancherê, E, Uma, Irmã, Me, Contando, Testemunho, Ela, Disse, Eu, Era, Viciada, Na, Novela, Eu, Não, Podia, Ficar, Sem, Novela, E, Eu, Me, Converti, Mesmo, Assim, Eu, Podia, Então, Eu, Orei, Disse, Jesus, Eu, Não, Consigo, Tira, Isso, Mim, E, Ela, Disse, E, Deus, Tirou, De, Mim, É, Isso, Você, Tem, Que, Ser, Sincero, Fala, Para, Ele, Senhor, Eu, Ainda, Sou, Tendencioso, A, Essas, Coisas, Erradas, Aquilo, Outro, Senhor, Entra, Mim, Porque, O, Profeta, Diz, É, Quando, Ele, Está, Do, Lado, De, Dentro, Que, Ele, Então, Pode, Dar, Se, A, Conhecer, Observem, Como, Ele, Fez, Isso, Depois, De, Sua, Ressurreição, A, Palavra, Prometida, Veja, Eles, Então, Ele, Abriu, Seus, Olhos, Dessa, Forma, Quando, Ele, Entrou, Edifício, Com, Eles, Ele, Abriu, Os, Olhos, Deles, Depois, Que, Entrou, Ele, Abriu, Seus, Olhos, Como, Não, Por, Levantar, A, Sua, Mão, Dizer, Abram, Que, Seus, Olhos, Se, Abram, Seus, Olhos, Estavam, A, De, De, Qualquer, De, Qualquer, Maneira, Fisicamente, Estavam, Aberto, Mas, Ele, Precisou, Abrir, Espiritualmente, Então, Amados, Irmãos, Convide, Para, Entrar, Convide, Queira, Ele, No, Terceiro, Cômodo, Queira, Ele, Na, Intimidade, Mas, Não, Esqueça, Disso, Para, Você, Poder, Convidar, Alguém, Você, Precisa, Estar, Vendo, Esse, Alguém, E, Para, Ver, Jesus, Precisa, Disse, O, Profeta, Estar, Falando, Sobre, Ele, Quando, Está, Falando, Sobre, Ele, Ele, Aparece, Mas, Aí, É, Onde, Muitos, Somente, Se, Alegram, E, Depois, Volta, Tudo, Ao, Normal, A, Vida, Não, Fale, Sobre, Ele, E, Quando, Ele, Aparecer, Não, Perca, A, Oportunidade, O, Convide, Para, Entrar, Porque, É, Do, Lado, De, Dentro, Que, Ele, Vai, Abrir, Os, Seus, Olhos, É, Do, Lado, De, Dentro, Que, Ele, Vai, Ter, Intimidade, Contigo, É, Do, Lado, De, Dentro, Que, A, História, Voltará, A, Repetir, Se, Através, De, Você, E, Que, Você, Vai, Fazer, As, Mesmas, Obras, Sua, Vida, Vai, Mudar, Como, A, Vida, Dos, Discípulos, Mudaram, Depois, Que, Ele, Entrou, Depois, Que, Ele, Esteve, Com, Eles, Do, Lado, De, Dentro, Vamos, Nesse, Momento, Fechar, Nossos, Olhos, Precioso, Deus, É, Isso, Que, A, Igreja, Precisa, Pai, Mas, Eu, Sei, Que, Palavras, Não, Resolvem, Senhor, Precisamos, De, Toque, Mais, Profundo, Do, Que, Palavras, Precisamos, De, Algo, Mais, Profundo, Do, Conhecimento, Deus, Todo, Tanto, Querer, Como, Efetuar, Depende, Do, Senhor, E, Lemos, Aqui, Em, São João, 15, O, Senhor, Diz, Sem, Mim, Nada, Podeis, Fazer, Pai, Nós, Não, Podemos, Pai, Nós, Queremos, Fazer, Nos, Da, Força, Pai, Para, Falar, Sobre, O, Senhor, Para, Ouvir, Sobre, O, Senhor, Para, Estar, Como, Maria, Indo, Pelo, Caminho, Mas, Pensando, No, Senhor, Pensando, No, Culto, Pensando, Na, Palavra, E, Nós, Veremos, A, Luz, Brilhar, Como, Maria, Viu, Pai, Nós, Veremos, A, Face, Do, Senhor, Como, Cleópas, E, Seu, Amigo, Viu, Eu, Tenho, Certeza, Disso, O, Senhor, Vai, Se, Manifestar, Porque, É, Sua, Vontade, Pai, Mesmo, Lá, Na, Casa, Do, Teu, Filho, Não, Precisa, Ser, Somente, Aqui, Na, Igreja, Mesmo, Lá, Trabalho, Mesmo, Lá, Na, Rua, O, O, Senhor, Vai, Se, Manifestar, Pai, E, Quando, Isto, Acontecer, Ajuda, Nos, Senhor, Insistir, A Ti, Para, Que, Entre, Entre, Tenha, Companheirismo, Conosco, Pai, Queremos, O, Senhor, Nos, Terceiro, Cômodo, Queremos, O, Senhor, Na, Intimidade, Da, Nossa, Alma, Porque, Chegará, O, Dia, Que, Nós, Vamos, Precisar, Disso, Pai, O, Senhor, Está, Nos, Treinando, Deus, O, Senhor, Está, Treinando, Esse, Irmão, Essa, Irmã, Essas, Famílias, E, Nós, Não, Queremos, Pai, Perder, Essa, Oportunidade, Nos, Ajude, Pai, Olha, Pelos, Meus, Irmãos, Confirma, Isso, Pai, E, Que, Eles, Possam, Convidá-lo, E, O, Senhor, Tem, Prazer, O, Senhor, Disse, Eu, Estou, A, E, Eles, E, Comigo, Pai, Entra, Minha, Casa, Entra, Na, Minha, Vida, Entra, No, Meu, Coração, Pai, Toca, Nessas, Vidas, Agora, Pai, Confirma, E, Amplia, Isso, Pois, Te, Pedimos, Em, Nome, Do, Senhor, Jesus, Cristo, Amém, Jesus, Aleluia, Amém.